E aí pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como você está desligando as notificações de finanças de dentro do aplicativo Google. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like que é para estar contribuindo com a família JTECFONE. Bom, vou estar inventando as configurações aqui do meu dispositivo, logo após isso eu vou até em apps e dentro de apps vou vir até onde tem Google. Logo em seguida vou estar selecionando a opção de notificações e aqui dentro de notificações vai ter as configurações e entre elas terá a opção de finanças, como vocês estão observando. Então vou estar desativando essa configuração apertando aqui do lado esquerdo e a partir desse momento você já vai ter desativado a opção de finanças aqui dentro do seu celular, dentro do aplicativo, no caso Google. Então é uma configuração básica de estar realizando sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTECFONE.